Eu vou conversar com o Sr. Silvio Pereira, né? E o Silvio virou pra mim e falou, Marcos, o assunto de Santo André é que o Vanã quer revelar que além dos ônibus a gente recebia dinheiro de bingos, a gente recebia dinheiro dos perueiros. E que dentro desse dinheiro de bingos, e conversei com o João Paulo Cunha sobre isso também, conversei com o Sr. Vigílio Guimarães sobre isso, e que além disso, no dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado. E financiando campanhas de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT, em dinheiro vivo. E crime organizado é esse PCC. Estariam com os bingos e estariam pagando lá. E estariam saindo isso via Santo André. E a pessoa que era responsável pra recolher todos os recursos, inclusive empresas de ônibus e tudo, que recolhia com os empresários, era o Sr. Ronan Pinto. Ele não entregava dinheiro só da empresa dele. Ele entregava dinheiro de tudo. Aí eu falei assim, olha, e que o Celso Daniel não acabou não. E o Celso Daniel tinha feito um dossiê mostrando quem era do PT, quem estava sendo financiado, e quem tinha pedido pra ele pra manter, pra dar ajuda lá em Santo André, ele como prefeito. Tinha feito um dossiê. E esse dossiê sumiu. Não sei. Isso eu ouvi de gente do PT. Bom, aí o PT comigo me falou, ó, isso aí é rolo, isso ainda vai estourar no meu colo, vou sair fora disso. E sair fora disso. E sair fora disso. Presta atenção. Sair fora disso. Só fora, porque falou que não ia pagar. Não ia pagar, e não paguei, e eles usaram o Zé Carvalho lá, usaram o Berti, e usaram tudo. Qual a intenção dos prefeitos Celso Daniel em fazer esse dossiê? O Celso Daniel achava que o dinheiro era só para manutenção do partido. E a manutenção do presidente e despesas das pessoas da cubra do partido. Mas o dinheiro já virou, tinha virado uma barra. Já estava financiando o vereador de Fulano de Itál, que o crime organizado tinha interesse, estava financiando o deputado de Fulano de Itál, e o crime organizado tinha interesse. Era isso. E o Celso Daniel não concordava com isso.